Olá pessoal, então vamos começando com as batatas em cubo, eu vou usar aqui uns temperinhos também, lavei, deixei a batata um pouco de molho, aqui eu tô refogando a cebola com alho, gente, eu vou usar como temperinho a páprica e açafrão, aí eu refogo a batata nesse tempero e vou colocando aos poucos com água quente, olha, eu coloco água quente e vou deixando ela pré-cozinhar aqui, tá? Tampo, deixa ela até chegar um ponto de estar meio que cozida, aí nesse ponto eu acrescento as salsichas que eu lavei antes, eu gosto de lavar, cortei assim ela em cinco pedaços, tá? E deixo cozinhar, aí tempero com calabresa que eu gosto e pimentinha do reino e finalizo, gente, com, aqui ela já tá cozida, finalizo com salsinha, tá bom? Gente, nossa batata com salsicha ou salsicha com batata, olha que linda, tá pronto, então tá aí nosso almocinho, é, né, um pratinho que você faz aí rapidinho, geralmente a gente tem uma salsicha aí no congelador, né? Então fica uma comidinha bem gostosinha, comidinha de mamãe, de vovó, espero que vocês tenham gostado aí dessa dica de receitinha gostosa, de comidinhas gostosas e fáceis de fazer aqui no canal Aromas de uma Cozinha, pessoal. Um beijo, fiquem com Deus e obrigada por curtirem e assistirem aqui o canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri